E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vamos fazer o tradicional top 10 dia das crianças, aquele vídeo onde eu indico jogos para você jogar com os pequenos e sempre os jogos que eu já testei com a galerinha, com a molecada ali, já botei na mesa, já vi como é que funciona então vou passar mais ou menos uma experiência do que eu tive jogando com eles. Em sua maioria são jogos infantis, outros nem estão categorizados como infantis, mas que também servem para a criançada. Mas antes disso eu quero te falar uma coisa, existem duas maneiras de você fortalecer a nossa criação de conteúdo pelo PicPay ou pelo LivePix, é só você ir lá, escolher um dos planos que eu já te coloco no grupo do WhatsApp exclusivo e você vai estar participando dos sorteios mensais, na descrição do vídeo tem um link para os dois, cogita aí fortalecer a nossa criação. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavola Games, essa loja online mirada, onde você vai comprar com tranquilidade e a massa vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar para todo o Brasil. E a Gorilla 3D, que está sempre na vanguarda procurando componentes irados para imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Lembrando que agora também tem adesivo para tacar naquele nipple feio e ele ficar bacana na sua foto quando você for tirar. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, de moral, para quem dá moral para o canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele joinha da confiança. Bora falar dos 10 jogos para você poder jogar com os pequenos. Na décima colocação, Magic Maze. É um jogo que já tem no mercado desde 2017 e 2018, com o Clávio, trouxe ele para o Brasil. E é um jogo de comunicação não verbal. Isso é importante porque a criançada está muito acostumada a falar, berrar, gritar e tal. Nesse jogo você não pode falar, tem que se comunicar só por gestos e através do marcadorzinho que você usa para cada jogador poder usar a sua função. Para quem não conhece o Magic Maze, cada jogador tem uma função de andar para frente, virar para a esquerda, virar para a direita, subir, descer. E vocês têm que pilotar um grupo de aventureiros dentro do shopping onde está pegando armas mágicas. Você precisa pegar as armas mágicas e sair do shopping o mais rápido possível, se comunicando entre si sem poder falar. Tem um pequeno jogo que você pode chegar, virar uma ampuleta e se comunicar normalmente. Mas grande parte do jogo é a comunicação não verbal. Então isso é bem bacana para testar o conjunto, o trabalho de grupo da criançada. E é um jogo cooperativo, não tem vencedor. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Só tem que ficar ligado em uma coisa. Pode existir um jogador mais alpha player que pode ficar nervoso porque ele vai ganhar e ficar usando o marcador espancando na mesa, ter atitudes mais grossas. Mas você sendo o adulto e não sendo essa pessoa que está forçando ali para poder prestar atenção no que está acontecendo, dá uma chamada de atenção para que isso não se alastre e às vezes fica frustrando a criança que está com dificuldade de poder entender qual o caminho que ela tem que seguir. A nona colocação é o Fairtile. O jogo que já foi lançado no Brasil, também pela Conclave, que não teve muito hype. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores e você conta histórias. Como é que é o esquema? Você tem 3 miniaturazinhas do cavaleiro, da princesa e do dragão. E você coloca tiles na mesa, movimentando esses personagens. E você precisa contar uma história através das cartas que você tem. Então para você baixar uma carta, que são os objetivos do jogo, quem baixar todas as cartas primeiro ganha, você precisa montar condições para contar a história. Que o dragão está combatendo o cavaleiro numa floresta. Então você tem que movimentar isso para lá. Isso é bacana porque dá para crençar essa noção de planejamento a longo prazo. Ele vai ler ali os objetivos que tem que fazer e entender que ele tem que montar um cenário com os tiles, né? Na mesa, no tabuleiro, e mover as pecinhas para lá. Isso é bem gostoso de jogar. Eu joguei, o jogo não me pegou muito, porque não é que eu não achei bobo. É porque eu achei muito tranquilo, muito rápido de jogar. Não vingou muito, já até me desfiz dele. Mas com a criançada os olhos brilham, porque as peças são bonitas, né? A ilustração do jogo é muito bacana também. E esse lance de contar a história deixa elas malucas para você poder fazer o combo certinho, baixar a carta e poder vencer o jogo. Na oitava posição, tá na mesa. É um jogo sensacional, que vai dar noção de espaço para a criançada. Você tem uma mala, tem itens, né? Tem os componentes que você tem que usar para arrumar a mala e caber direitinho na mala. A mala tem que fechar. Ela não pode ficar abertinha, não. Então isso é muito interessante, por quê? Você vai dar um tempo para a criançada montar. Às vezes, olha, não usa o tempo, não. Quando for jogar, deixa sem tempo, deixa a criançada ficar ali, quebrando a cabeça para poder colocar todos os objetos que ela tem que pôr na mala com tranquilidade, para poder entender e ter essa noção de espaço, do que pode caber e como encaixa cada coisa dentro de uma mala, tá? Já tem a segunda de sangueiro. O primeiro é tipo um pacotinho. O segundo é uma caixa. A Galápagos trouxe ele para o Brasil aí. Se eu não me engano, o ano foi quando... 2018, tá? Eu joguei, joguei e gosto bastante dele. Acho ele bem interessante para jogar. E a criançada vibra, porque às vezes é difícil de colocar e fica naquele desafio. Se você botar o tempo, você pode frustrar. A gente pode ficar meio assim, acabou o tempo, perdi e tal. Relaxa, deixa sem tempo, deixa a criançada brincar de montar a mala. Na sétima colocação, Horace Stories Cubish. Com a pegada do jogo, você pega um conjunto de dados, joga na mesa e monta uma história. E por ser cooperativo, cabe todo mundo que estiver ao redor para jogar também, para brincar, para se divertir. Então, o bacana é isso. Não vai ter um competidor, não vai ter um vencedor, é todo mundo junto querendo montar uma história com o resultado dos dados. E tem vários, várias versões desse jogo, sacou? Estão com temas diferentes, com o resultado dos dados diferentes. Então, cada partida que você for jogar, com cada jogo desse diferente, vai ser uma experiência nova. E é bacana que ativa ali a imaginação, a criação da molecada, né? De olhar para um dado, ver um símbolo, ver uma imagem e pensar em como fazer uma história com aquilo. Entendeu? Então, é bom que também dá para você jogar junto, dá para os pais jogarem junto, os tios, avós, todo mundo se reunindo na mesa no domingão. Se eu não me engano, eles falam que é de 1 a 10, 1 a 12, por aí. Mas pode ser uma galera, senta junto ali, abre os dados, todo mundo se divertindo, contando história. É bem bacana e bem divertido para a garotada. Na sexta posição, Concept Kids. Eu estou indicando aqui a versão Kids do Concept. Eu tenho a versão adulta, entre aspas, que é a primeira versão que saiu, e a versão Kids, ela é mais simples no linguajar, nas palavras e no grafismo dela, para ficar mais dinâmico e mais rápido. O Concept normal, ele é um pouquinho mais puxado, é um pouquinho para quem já tem mais experiência de vida, já viu mais coisas e tal. Então, o Concept Kids, ele encaixa muito para a criançada. Se você não achar, pode pegar o Concept normal mesmo e usar as palavras fáceis, porque tem a versão com, tem um modo de jogo com palavras mais fáceis, e a criançada vai mandar bem. No Concept Kids, você pode jogar com qualquer configuração, que vai ser sucesso. E qual é o esquema do jogo? Você tem que receber uma palavra e tentar usar as informações que tem no tabuleiro, marcando pecinhas, para fazer com que a galera entenda a palavra que você quer fazer, como se fosse uma imagem-ação, uma imagem-ação, um jogo de mímica, mas que você tem que usar as informações que estão no tabuleiro. Então, você bota as pecinhas, você pode falar que é maior, menor, mais daquilo, menos daquilo, e as pessoas precisam entender, através das informações que você colocou, qual é a palavra que você escolheu. Na quinta colocação, Tick to Ride, Primeira Viagem. Tick to Ride é um clássico que domina o coração dos adultos, de quem é hardcore, quem é mais suave, é um family game sensacional, maneiríssimo. E essa versão, para a criançada, ela é exatamente igual, porém, com rotas e objetivos mais simples, para ter um tempo de jogo menor, porque a criançada, às vezes, não consegue ficar focada ali, uma hora, 40 minutos, uma hora, uma hora e vinte, não consegue. Então, é um jogo mais rápido, com rotas menores, sacou? E com objetivos mais fáceis de completar, mas com a mesma mecânica. Então, cara, é sensacional você pegar isso, é como se você já fosse preparar a sua base, para quando eles tiverem uma idade maiorzinha, tu já botar no Tick to Ride mais pesado e poder jogar com eles. Então, eu recomendo muito o que você tenha na coleção, se você tem criança, se você quer mostrar isso para a criançada, já bota ele, porque o jogo é suave, não é uma coisa, assim, absurdamente pesada, difícil de se jogar, fácil de completar os objetivos, porque as rotas, né, que no jogo normal tem 4, 5 opções, aqui a maior tem 3, se eu não me engano, é uma, duas ou três cartas iguais para você poder fazer. Então, é bem bacana você jogar com a criançada, que a criança pega gosto por fazer ali a combinação das cartas para cumprir, né, as linhas que estão disponíveis e cumprir os objetivos também para poder ganhar no final do jogo. Então, é um ótimo jogo para jogar com a criançada e já preparar para quando ficar mais adolescente, cair dentro. Na quarta posição, Rally Gally. A primeira vez que eu joguei a Rally Gally foi a versão gringa, ele já chegou no Brasil pela Paper Games, é um jogo ali de destreza e reflexo para você prestar atenção no que está acontecendo. É como se fosse um tapão, né, de cartas, só que ao invés de ser tapão de você pegar as cartas, tem uma campanha no meio. Então, você vai abrindo as cartas, quando sair na mesa cinco frutas iguais, quem bater primeiro vai pegando as cartas e tal. Isso é muito maneiro, tá? Faz a criança ficar focada, prestar atenção, saber contar e ter o reflexo de bater ali na cineta, né, no fininho que fica ali no meio para poder ser o vencedor. Então, recomendo bastante, é bem divertido. pode jogar com mais gente, ele está falando que é de dois a seis jogadores, né, seis jogadores e é bastante gente para jogar em família, funciona bacana e é bem divertido. Na terceira colocação, o Double. Eu estou falando do Double de novo, já falei numa lista anterior de jogos para crianças e tal, por quê? Porque o Double ganhou uma quantidade absurda de versões. Tem o Double para você poder jogar na água, tem o Double do Harry Potter, tem o Double sem Harry Potter, tem o Double da Pixar, tem o Double do Star Wars, de time de futebol, tem um monte de coisa de Double e tem vários montes de se jogar. Então, vale muito a pena você ter para jogar com a criançada e até para levar para a escola, porque geralmente o Double tem um preço mais baratinho. Então, tu pode deixar a criança levar para a escola para se divertir, para jogar na hora do recreio, jogar lá com a galera e tal, vai fazer muito sucesso, vai ser bem bacana, bem divertido. Na segunda colocação, o Lupin Lui. É o único jogo dessa lista que não vende no Brasil, mas eu preciso falar dele, porque vai que você tem a oportunidade de ir para o exterior, tem alguém no exterior para pegar. Ele é um jogo que vai testar os reflexos e a noção de tempo das crianças, e que ele é muito bonito de se ver. Qual é o esquema? São quatro pessoas jogando, cada pessoa tem umas rodinhas na sua frente e uma paletazinha para bater, para não deixar o avião bater e derrubar as rodinhas que você tem. Então, você precisa apertar o botão na hora que o avião está vindo para bater o avião, jogar o avião para o alto e o avião não pegar na sua bolinha e na sua rodinha que tem e você perder. Se você tiver, são duas ou três rodinhas, perdeu as rodinhas, você sai do jogo. Então, ele é mecânico, ele é a pilha, você vê ele fica girando ali, tu tem que ficar batendo para proteger e tal. É muito chamativo visualmente para a criançada e foca muito, a criança fica focada ali prestando atenção no reflexo para apertar no momento certo, para ter o tempo certo de proteger as rodinhas e não perder as rodinhas dele, jogar o avião para o outro amiguinho. Eu sou uma negação, toda hora o avião cai, bate ali e me destrói e tal, mas funciona muito bem para a criançada, chama atenção. Já participei de eventos onde a gente fez um campeonato com isso, a criançada geralmente engole ali, acaba chegando nas finais, tem sempre uma criança que chega na final porque fica ali fixada, vibrando e tal. Infelizmente, não veio para o Brasil, se eu não me engano, eu não sei se há algum tempo atrás a Grow ou a Estrela lançou algo parecido no Brasil, mas não tem hoje se você for procurar. Se for para a gringa, vale a pena procurar. Tem vários do Pelume também, tem o Pelume de Star Wars, com Chewbacca na Millennium Falcon, é bem maneirinho, bem bacana. Então, se você tiver essa oportunidade, vale a pena ter. E na primeira posição, o Reino das Catapultas. O Reino das Catapultas, ele relembra a minha infância, o pequeno Fabrício montava os exércitos com aquele Army Man, usava um elástico com bola de gude para ficar atacando e destruir o exército dos outros. Nesse jogo, você não precisa fazer isso, já tem uma catapulta com uma bolinha, o outro jogador monta lá, os muros, bota lá os bonequinhos dele, e se você derrubar todos os bonequinhos dele, você ganha e vice-versa. Tudo de plástico sem ninguém se machucar. Eu joguei ele no stand da Conclave no Diversão Offline, eu tenho zero talento, eu pegava a bola, jogava a bola lá longe e tal. Era assustador. Eu não tenho amanhã o tempo para chegar e fazer certinho. Jogava fora e tal. A Conclave trouxe para o Brasil, então vale muito a pena você ter. É para duas pessoas, você vai jogar uma criança contra a outra, você contra o seu filho e por aí vai. E vai ser muito divertido e menos perigoso do que o pequeno Fabrício fazia com o elástico e bola de gude. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais uma lista aqui do Aftermath, essa lista tradicional que eu faço todo ano na semana do Dia da Criança para ajudar aí, pais, tios e avós que querem dar de presente ou até para a criançada mesmo que queira pedir um jogo de tabuleiro no Dia das Crianças. E lembrando que na descrição do vídeo tem um link para você poder comprar esses jogos e fortalecer a gente. Beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, curtir, fortalece bastante, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, até mais.